Seu José Carvalho foi estar aqui na delegacia hoje, é a respeito de uma intimação que o senhor nem sabe do que se trata? Rapaz, eu pelo menos não estou sabendo não. Mas que dia que chegou essa intimação, Bruce? Eu não recordo. O senhor não recorda direito não? Foi semana passada, agora o dia eu não recordo. Ali intimaram a comparecer aqui na delegacia de polícia? Na delegacia de polícia hoje, às nove e meia da manhã. E o senhor nem desconfia do que seja mesmo? Eu também não sei. Nenhuma briga de vizinhos, nada? Nada, 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 não. Nenhum desentendimento? Não, também não. Sem precedentes? Também não. Homem trabalhador, sem ser o lavrador da zona rural. É. O senhor reside onde? Santa Cantíde. Ah, na Santa Cantíde ali. E o senhor perdeu um dia de serviço para estar aqui na delegacia hoje, sem ter explicação ainda. É, mas eu quero saber o motivo e o que é. E por enquanto eu não sei. Resolver. O senhor está aqui na delegacia, no aguarda o delegado, né? E o senhor não sabe ainda realmente o que está acontecendo. Não. Não estou aí. O senhor nem imagina o que pode acontecer, nada? Não. Eu quero saber o que, por quê. Veio aqui também, cidadão de bem, veio aqui saber, né? O que que está envolvendo o seu nome. É, porque por enquanto eu não estou sabendo. De nada. De nada. Aí a gente tem que saber o que que é. Não é? Tem que investigar e ver o que que está envolvendo o seu nome. Está envolvendo. Eu não sei. Por que dessa intimação? É. É. Obrigado.